Galera, eu decidi gravar essa música Em homenagem ao Gag, meu irmão Que tá fazendo aniversário hoje Gag, eu te amo muito E é nóis, velho Pode sempre contar comigo E é isso aí Deixa um like E, mano, foda o Twitter do Gag Porque provavelmente ele não assiste os vídeos do canal, tá ligado? Não assiste mesmo Legal, meu irmão, né? Tipo Mas fodem ele no Twitter pra ele ver a música, beleza? Então é isso aí Vou deixar o Twitter nele na descrição Um beijão pra vocês e Fiquem com o vídeo Falou! Eu ouvi palavras ditas com carinho Que na vida ninguém é feliz sozinho E você é um alguém Que sempre me fez bem Me protegeu e me tirou de todo o perigo E quando eu precisei você chorou comigo Valeu por você existir É tão bom te ter aqui Eu rezo e peço pra Deus cuidar A sua vida abençoa Vou correr por você Até o fim Me quis tirar do mal Eu percebi Disse verdades que eu mereci Então é sempre amigo Se Deus quiser Vou ter você guardado no meu coração Até nos seus conselhos de irmão E é pra você que eu dedico essa canção E eu rezo e peço pra Deus Cuidar Cuidar Sua vida abençoa Vou correr por você Até o fim Assim eu sei que pra você Também sou alguém que te faz Tão bem Mais que um amigo meu Irmão meu Valeu Tão bem 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 Tão bem